Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Força e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre manutenção em casa, acabamentos. Então quando você chega nos finalmente e quando você vai instalar as portas, temos que ter cautela, colocar tudo medidinho e eu já mostro diversos vídeos sobre isso. No entanto, temos alguns pontos a ser observado, aqui é só uma reforma, fazer algumas modificações que deixaram a desejar no passado, como qual? Sim, vamos lá, a primeira aqui que eu indico é que sempre vocês dêem uma olhada na dobradiça, olha, isso aqui é bem fácil, você chegou, aproveita que muitas das vezes a dobradiça acaba subindo com o tempo, então você chega, aplica um óleo, spray ou máquina aqui e depois, olha, coloca um de novo. Isso vai evitar que fique dando aqueles rangidos, né? E a porta vai abrir com mais eficácia e fechar com mais eficácia. Vamos ver mais alguns detalhes aqui. Bom, aqui que são elas, o que que acontece é, o cliente está reclamando que a porta, ela bate muito, ela não fecha com eficácia, ela bate para depois fechar. Ou você tem que fazer isso, olha, porque muitos de vocês já perceberam porque, nada mais, nada menos do que isso aqui, olha. Isso aqui foi colocado ao contrário, exatamente, olha, está vendo? Isso aqui é um sistema, quando você comprar aqui uma, quando você comprar essa parte aqui que tem estragado, etc, isso tem lado, entendeu? Tem um lado certo. Esse lado aqui que é desnivelado, ele tem que pegar no marco para ir fechando aos poucos, beleza? É dessa forma que tem que ser. Tem esse acabamento aqui, olha, esse acabamento, ele passa por aqui e encaixa aqui dentro, beleza? Então, aqui está até machucando a madeira, olha, machucando a madeira, porque foi colocado de forma incorreta. O que tem que fazer aqui? Aqui você tem que tirar, tem que tirar essa, tirar essa peça inteira, aí tem um plug, eu vou até mostrar, deixar um card aí, mostrando como é que faz para trocar. Essa aqui é um banheiro, olha. No entanto, olha, quando você for comprar essa parte aqui, a fechadura inteira, essa fechadura, quando vocês olharem assim por cima, se tiver isso aqui parecendo um H, olha, por cima, por baixo, duas pontinhas. E por cima duas pontinhas, quer dizer que ele é universal, ele dá tanto para abrir de um lado ou para abrir do outro. Então, vocês colocam da maneira correta, né, sempre pegando no marco e encaixando, sempre pegando no marco e encaixando. Eu vou deixar o card aí em cima para vocês verem. Então, aqui, olha, não fecha justamente, olha, porque bate lá, olha. Olha aqui o meu dedo, se fosse o marco, aí trava, tá vendo? Agora, se for ao contrário, você vai fechar e aqui trava. Então, essa é a dica que eu dou. Percebam bem esse detalhe. Muitas das vezes você não está gostando da porta, o defeito, o defeito não é na porta. Talvez o defeito foi nesse pequeno encaixe aqui. Pode ser que foi falta de atenção e etc., mas isso aqui é muito fácil de arrumar. Existe um plug lá dentro que você aperta, puxa isso para dentro, roda e fica show de bola. Bom, esse só foi um vídeo relâmpago falando sobre acabamentos em porta. Então, temos esse marquito aqui, até que está posto bem. Esse detalhe aqui, olha, é opcional. Algumas pessoas gostam de desnível. Então, temos esse acabamento aqui. Ele vem redondo. Aí fica esse pequeno desnível como se fosse um acabamento de tupia. Para imitar um acabamento de tupia. Fica bonito também e é opcional. E tem pessoas que colocam rente para ficar bem redondinho. Então, esses detalhes são opcionais. Vai de você, vai do cliente também. Eu gosto, ficou até bem da horinha. Aqui é só fazer uma manutenção aqui nessas dobradiças aqui. Que todas, com o tempo, elas vão saindo. Dependendo, temos que ter um encaixe aqui embaixo. Então, você coloca, aproveita que ele está alto. Coloca aqui um óleo de máquina, um spray lubrificante. Depois, bate de novo. Como que você vai bater? Você vai colocar a chave de fenda, alguma coisa aqui por cima. E depois, você vai bater nessa coisa. Isso vai fazer com que você não danifique nada nas laterais. E consiga afundar aqui o parafuso de encaixe da dobradiça. Eu ensino em outros vídeos também. Faça aqui. Faça lá em cima. Porque senão, quando você menos esperar. Quando você for abrir a porta, é perigoso. A porta vir toda em cima de você. Então, isso são coisas que você faz em casa, domesticamente. Tanto quanto profissional. Quando for fazer uma vistoria. São pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Belezinha? Bom, se vocês gostaram desse vídeo. Quer mais vídeos como esse? Larga um joinha. Se inscreva. Compartilhe. Deixe o sininho ligado. Que vai fazer toda a diferença. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. É, até que ficou bom agora. Fazer a manutenção. O que é a manutenção tranquila? Eu já postei no vídeo. E olha aí. É, isso é. Olha essa maçaneta aqui. Lembrando também. Não fui ainda. Maçaneta, gente. Algumas maçanetas têm um acabamento. Aqui dentro. Que faz com que ela não fique bamba. Que ela fique mais presa. Lembrando também. Que existe um grampo que fica na maçaneta. Deixa eu ver aqui. Esse grampo aqui, ó. Esse grampo fica pra dentro. Entendeu? Não fica pra fora. Olha só, gente. Deixa eu deixar até o grampo pra fora. Esse grampo fica pra fora. Pra dentro. Por quê? Vamos aqui. Então, você está dentro do banheiro, dentro do quarto, dentro da sua casa, que seja. Vamos supor que venha um cidadão infrator ou uma pessoa mal intencionada. O que que faz? Se você está trancado lá dentro, então o grampo tá aqui dentro, então ele não vai conseguir. Ele pode muito bem tirar o grampo do lado de fora e deixar você presa, sem ter como abrir. Então, quando o grampo está do lado de dentro, é você que manda. A não ser que ele tente arrombar a porta. Sua porta, dependendo da robustez da porta, tudo bem. Então, aí você mesmo pode chegar e tirar o grampo e aí você tira a maçaneta, tá? Mas, no caso, é o grampo sempre pra dentro porque é você que manda nesse detalhe. Se você deixar o grampo pra fora, é ele que vai mandar para te prejudicar em relação à maçaneta, beleza? Só esse detalhe. Sempre o grampo é pra dentro do cômbado, belezinha? Bom, agora sim, é, eu só tô olhando aqui, fazendo a vistoria pra ficar legal. Mais alguma coisa aqui? Não, tá show de bola ainda. Agora sim, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado aqui, vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Agora sim, fui!